Olá amigos das redes sociais, queridos irmãos da matriz São Pedro, também da capela São João Paulo II, com muita alegria venho fazer um convite a todos vocês, no próximo dia 22 de outubro nós vamos celebrar o dia de São João Paulo II pela primeira vez como santo na história da nossa igreja. Em vista disso, a nossa comunidade está realizando e se preparando para o trido em louvor a São João Paulo II. Começará neste domingo, dia 19 de outubro, dia em que a nossa comunidade de São João Paulo II completará três anos de existência, três anos de caminhada de fé. Nós vamos ter, pregando o tema neste dia, o Frei Elton, padre agostiniano, o tema que ele vai pregar a igreja como casa da palavra. A Santa Missa vai começar às 19 horas. Segunda-feira, o segundo dia do trido em louvor a São João Paulo II, teremos a presença do padre Aparecido da paróquia de Nuporanga. O tema que ele vai pregar para nós no segundo dia será a igreja como casa do pão. E a Santa Missa será na segunda-feira, às 19h30. Na terça-feira, último dia do trido, nós teremos a presença do Frei Afonso, um padre agostiniano, que vai pregar o tema a igreja como casa da caridade. A Santa Missa também começará na terça-feira, às 19h30. E na quarta-feira, dia 22 de outubro, o grande dia do Padroeiro, São João Paulo II, Santa Missa, 19h30, presidida pelo nosso bispo Dom Paulo Roberto Beloto. Venham celebrar conosco e alcançar muitas graças de Deus pela intercessão poderosa de São João Paulo II. Jesus Christ, You are my life, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Jesus Christ, You are my life, You are my life, Alleluia.